E aí galera, bom galera, não sei se vocês já assistiram, mas quem assistiu um vídeo em qual eu estava fazendo a retífica do cilindro 70mm para essa minha moto aqui ela acabou de ser finalizada, fui buscar ela agora na oficina do meu amigo Tony lá em seu neném e pode fazer uns acertos ainda no carburador, mas depois eu faço aí já está do meu agrado e aqui foi o que foi, as peças aqui foram retiradas vou mostrar aqui para vocês tudo que foi tirado, vamos lá, daqui a pouco eu vou funcionar aí para vocês verem filtro de ar, aqui ainda vou colocar a tampinha da caixa do filtro de ar troquei o cabeçote, cabeçotezinho preparado, preparaçãozinha básica, troquei o vira condutor de ar, cilindro também foi trocado como você já sabe, comando de válvula coloquei um comandozinho também infelizmente não deu para mim fazer o vídeo da preparação do comando, bom, isso aqui é o resultado foi trocado embreagem também, corrente comando e a gota dessas besteirinhas, aqui está o motor não tem frange, certo? não tem frange fiz uma pinturazinha também o motor está jateado, está como se fosse zerado e vamos tentar funcionar aqui a máquina desculpa a qualidade do vídeo aí galera, que é ruim fazer o vídeo e filmar então Tá bom Tá bom, tá bom Só acelera a moto não quer dizer se ela tá boa ou se tá ruim Não sou desses caras que gosta de tá Fazendo vídeo só acelerando moto Pra dizer se tá boa ou se tá ruim A gente só sabe nas pistas, né Mas tá do meu agrado Agora é só fazer um pequeno ajuste Um pequeno ajuste no carburador O que eu queria era que era Atingir e sair os 150, 160 Pra mim tá ótimo Não quero mais do que isso Carburação também não foi trocada A carburação é original E aqui galera tá a Riva 300 Já faz um bocado de dia que eu andei nela Tá empoeirada aqui Já faz um bocado de dia Aí vamos ver Mostrar um pouquinho aqui pra vocês Do barulho Vamos lá Vamos ver se ela pega Vamos ver se ela pega Vamos ver se ela pega Bom, é isso aí galera Foi só para não deixar vocês sem vídeo hoje E para mostrar também Que a minha 150 já está Com o motorzinho preparado Preparaçãozinha básica 70mm, comandozinho Preparado por mim também Virabrequim Virabrequim Aliviado, para não ficar aquela Vibração Para a gente fazer Colocar a pistão maior e o motor Ficar vibrando, isso aqui não ficou Vibrando nada E Também foi colocado O escapamento, né Não falei Que antes eu usava o escapamento original E agora estou usando esse Fortuna Mas é isso aí galera Para mim ficou show de bola Como eu já falei Não quero muito Que ela ande demais também O que eu quero é 150, 170 Oh, desculpa 150, 160 Para mim está ótimo Ainda vou ter que trocar A relação O que tração Vou ter que trocar Está com a tração original Vou colocar aí 38 Colocar uma coroa 38 Que para mim já está Em bom tamanho Mas é isso aí Vamos funcionar novamente Vixe Maria E a bicha é coiceira Bom É isso aí galera Por hoje é só Foi só para não deixar vocês sem vídeo Não tenho muito o que falar Sobre a Riva 600 Que não Não tive tempo Mais uma vez Essa semana Não tive tempo nenhum De fazer nada É só agradecer a todos vocês Pela paciência Quem não se inscreveu Se inscreva aí galera Estamos pertinho de Chegar nos 100 mil inscritos E Assim Que eu tiver novidade A gente vai postando Certo Não tenho Não tenho mais Assim como falar para vocês O que é que eu vou fazer Na Riva 600 Porque vocês já sabem Tudo que eu vou fazer E é só isso Abraço Fica com Deus Cheio no oi E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau